Fala aí galera, beleza? Alex aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Bem gente, hoje eu tô aqui ó, sem muita enrolação, divulgando o servidor NightMC, mano. E peço pra quem estiver assistindo esse vídeo, já clica ali no botão do like, mano. E se não for inscrito, também se inscreve no canal, por favor. E vambora, mano. Eu vou mostrar aí o servidor, eu vou mostrar aqui algumas warps. A gente, na verdade, nem precisa usar as warps, mano, porque é tudo aqui no spawn, ó. O spawn tá bem bonito, mano. Bem da hora, eu curti. E eu posso ler essas informações aqui, ó. Evento Guerra. O evento Guerra consiste em uma arena na qual todas as facções participantes irão guerrear. Entre si, a facção vencedora irá ganhar um prêmio determinado. Data do evento, dia 22, dia 27 do 6 de 2008. Ou seja, já aconteceu. Horário é as duas horas, horário de Brasília. Premiação, 20 milhões, velho. Mais um VIP Imperador para um membro da facção. Aliados não permitido, velho. Esse daqui é o evento que tem aqui no servidor, então. E eu tava... Esse daqui é o evento que tem aqui no servidor. E eu tava indo mostrar a loja pra vocês, né. Ela fica bem aqui, ó. Tem a loja normal aqui embaixo. Que eu já podia ver os minérios aqui pra ver como é que tá o preço, né, mano. Eu não sei calcular muito bem, mas parece que a economia aqui é bem OP, mano. Eu curti. E eu queria dar uma olhadinha nos spawners também. Só que eu não sei... Não tenho a mínima ideia de onde que fica. Tá aqui os drops, ó. Deixa eu ver. 8k é o inventário, mano. É, não tá tão roubado assim, né. Mas dá pra gente sobreviver. Ali tá os outros drops e vamos procurar aqui os spawners. Beleza, eu voltei aqui no mundo de minerar, mano. E eu descobri como é que se compra spawners. Eu acho que é só com comando aqui, ó. Escrevi errado. Spawner. E aí dá pra comprar aqui, mano. Tem o de vaca de Iron Golem, na verdade. 2 milhões. Tem o de vaca, 50. Eu não tenho bem certeza se é com comando, mano. Mas tá aí os preços de todos. E agora eu quero ir lá embaixo ver se tem o proteção anti-x-ray, né, mano. E a gente aproveitou e já descobriu ali que tem o comando barra feed, que é o de saciar a fome, né. Eu queria aproveitar também que eu já tô aqui, né. Eu vou minerar e eu vou pegar o meu kit mensal, mano. É, o mensal a gente pode pegar. Beleza, eu vou pegar aqui o meu kit mensal, então. Que é este daqui. Vamos pegar o... Opa, o semanal é bom, mano. Cheio de caixinha. A gente tá com VIP freio, não sei se eu cheguei a falar, ó. Mas a gente tem VIP grátis. É aquele primeiro ali. Vamos ver o que a gente ganha. P5, mano. Nossa, muito bom. Sharp 5, eficiência 5, mano. Podia ser uma eficiência 6, né. Pra ficar bem emboladão. Mas vamos abrir aqui essas caixinhas pra ver se a gente ganha alguma coisa boa. Ela tem animação, velho. Da hora. Será que dá pra dupar com ela? Eu não sei. A gente pode testar agora, ó. Clicando com o direito não acontece nada. É, então acho que não dá não, mano. Não conheço muito bem esses bugs de dupar, mas... A gente vai abrindo as caixinhas aqui. GG eu ganhei um peitoral, mano. P7. Nossa, os itens aqui tão muito OP. Depois eu posso ir lá vender esses itens aqui. Nossa, eu ganhei pedra. Que bosta. Aqui vem P6 também, mano. Muito bom. Calça, mano. Eu ganhei bastante 7. GG. Vamos terminar de abrir aqui a minha caixa. E depois a gente já pode ir lá dar uma minerada. Gold. E a última caixa vai vir o quê? O que será? O pote. Lançador, mano. Que da hora. GG. Consegui bastante lançador. Tá, vou descer lá embaixo pra ver como é que tá a mineração. Na verdade eu nem vou precisar, né? Que eu acho que eu já vou ver aqui descendo mesmo. E a gente já pode testar pra ver se tem o barra luz. É lanterna. Aí, GG, mano. Tem barra lanterna. Será que tem o barra craft? A gente já olha. Não tem. Que droga. Eu gosto quando servidor tem barra craft, mano. E tem sim, mano. Sistema de proteção anti-hack, tá ligado? Tem o barra derreteiro que eu já sei aqui. E se eu não me engano tem o barra blocks, mano. Tá ligado? Que compacta o bloco pra ti. Vamos ver. Blocks. E é, mano. Eu vou dar uma ida lá na loja só pra vender esses minérios aqui rapidinho. Mas eu não vou gravar isso não, acho, galera. Eu já voltei. Beleza, galera. Eu consegui aqui 90 mil, mano. Quase deu pra mim comprar um spawner de cave spider ali. Eu vou comprar um de vaca. E eu acho que o vídeo foi isso, mano. Pra quem gostou aí, deixa o like, por favor. Eu já pedi isso. Eu posso comprar quase dois spawner. E qualquer coisa, mano. Se eu não falei. Se eu esqueci de alguma coisa do servidor. Você pode entrar aqui também pra olhar como é que o servidor tá, tá ligado? Ver se tu vai gostar ou não. Não sei, eu vou tá deixando o IP do Nightmc aí na descrição. Obrigado por que a gente tá até aqui. Falou, valeu e fui.